E você já acompanha comigo agora as imagens que repercutem também pelas redes sociais e se é tema relevante você vê aqui no JR23, olha só o trabalho árduo do Corpo de Bombeiros no controle, na tentativa de controlar as chamas que tomavam conta, é claro, desta pastelaria gente, um incêndio de grandes proporções que mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros tudo isso aconteceu no centro da cidade, em pleno coração de Franca, na tarde de hoje o fogo teria começado em uma pastelaria muito tradicional na rua General Teles em frente ao terminal de ônibus Ayrton Senna, bem no centro e atingiu também uma panificadora que fica ao lado, uma farmácia e também uma pastelaria aliás, foi um grande susto, porque você imagina, aí já é uma região de intenso movimento naturalmente, é um corredor importante de acesso ao centro o corredor passa ao lado do terminal de ônibus da cidade onde então tem um grande fluxo de pessoas o trânsito inclusive precisou sofrer algumas alterações é tanto é que houve interdições para todo esse trabalho que você está acompanhando aí na tela do JR23 inclusive a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL foi acionada para desligar a energia de todo o quarteirão então afetou todos os comerciantes ali desta região e de acordo com as primeiras informações esse incêndio teria sido provocado, causado na cozinha da pastelaria por uma fritadeira obviamente que isso também vai ser alvo de investigação mas é uma cena muito triste que a gente lamenta muito é o segundo caso de incêndio que destrói estabelecimento comercial tivemos recentemente uma outra panificadora também que acabou sendo destruída pelas chamas e é uma região realmente cercada de vários comércios então isso dificulta ainda mais o trabalho do corpo de bombeiros mas a gente sabe que as equipes aqui de Franca são muito bem preparadas e o trabalho foi feito de controle as chamas houve um grande prejuízo material mas não houve ferimentos ainda bem, ninguém ficou machucado nessa situação a gente lamenta muito é tudo